Diga-se de passagem, qual a ideia em relação ao Euroaberto? A informação que eu tenho é que vai ser vendido por 25 milhões de euros para o West Ham. Libra, né? Libra, desculpa, Libra. Boa, Gol Veloso. É isso aí, que vai ser um baita negócio. O negócio, quando ele veio, era 22 milhões de euros, né, Neto? Agora vai para... Neto, é o seguinte, a gente tem... E na fase que ele está? É, a gente tem que ser justo com aquilo que a gente está vendo. Nós criticamos muito o Yuri quando ele ficou nove jogos sem fazer gols. Agora a gente faz isso daqui, ó. Vai de palma. O cara fez dez gols em dois jogos. Ah, nunca deixou... Nunca deixou a cama a vontade dele. Está tudo certo. Não, não, isso nunca. Agora, eu sei que às vezes o pai, o assessor, o amigo fica chateado, mas aqui a gente está para a palavra que a gente está vendo. Tonei aí! É isso aí. Tonei aí! Tonei aí! E aí, Souza? Então, é um jogador que tem feito a diferença também no Corinthians. O Corinthians precisa vender... E é bonito, né? Precisa vender um jogador, essa é a realidade. E será ele. Infelizmente, será ele no melhor momento dele. Porque o Corinthians não tem... Tem uma coisa, desculpa. Pô, todo mundo quer ir para a Europa no momento de hoje, né? Pô, da fase que ele está, os gols que ele está fazendo, a repercussão do Memphis de Pai, eu duvido que ele não vai para o S-Ram. E tem um problema também, né? Duvido. O Corinthians não tem 100% dele. 50% só. Quem tem os outros 50%... É. Não banca. Precisa vender, precisa recuperar o dinheiro investido. Não banca. Provavelmente, ele deva sair no melhor momento. E o Roger Guedes é a bola da vez. É. Será uma troca importante. Se acontecer isso, será uma troca... É uma qualidade... O Roger, para mim, tem muito mais qualidade que o Yuri. Veloso. É um jogador que o Corinthians não pode perder o time da venda. Isso. E agora? O cara está no melhor momento da vida dele, fazendo aí 26 gols na temporada. Pode fazer até mais. Sabe o time de quem perdeu? Do Wesley. Do Wesley. Do Wesley. O Wesley perdeu. Quando a Alemanha queria. Quando ele fez aquele gol do Fluminense lá, é aquela hora. Perderam o time. Aí não pode perder de novo. O Yuri está nesse momento aí, o presidente está falando que não vai sair, que vai... Vou falar para você, viu? O Wesley de lá do time do... Alnasser. Alnasser. De lá é para o... Sei não. É, então. É isso. E agora é o momento do Yuri. Então não pode perder. O Corinthians sabe que é importante reforçar o caixa também. Tem dificuldades aí financeiras ainda. Embora o presidente tenha feito bons contratos publicitários, mas a venda de jogador a gente sabe da importância que é para reforçar o caixa. E como já faz parte até de uma programação aí, né? De receita, você vender jogadores. E esse é o momento de vender o Yuri. Em relação à informação que eu tenho, e vocês estavam lá no camarim comigo, certo? O Roger Guedes está feliz lá no Catar. Olha o Saad, se eu não estiver errado. Esse é o time que o... Abel. Que o Abel falam. E vamos ver como é que vai a FIFA vai falar, né? Dos 5 milhões, né? Que os caras vieram aqui. Vamos ver, né? Vamos ver. Aí, ele está feliz lá. Mas aí ele vê lá. Al-Rayam. Al-Rayam. Aí ele vê lá. Gabigol no Cruzeiro, 3 milhão. Memphis. Memphis no Curitia, 3 milhão. Coronado. Coronado no Curitia, 2 milhão. Aí ele ganha, não sei lá, um tanto dele, que merecido. Aí ele fala, opa... É um pouquinho a mais. É, um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Quase o dobro. Aí eu estou dois anos lá já, quase dois anos. Ah, meu irmão, faço um contrato de três lá. Irmão, e eu vou para o Curitia, eu vou para o... Não sei o que precisa.